Vamos queridos amigos, voltamos no canal com Patch of Titans Vamos dar continuidade aqui as nossas gameplays diárias né cara De vez em quando tem que ter um videozinho de Patch of Titans aí pra gente poder jogar e Cara, aproveitar esse game maravilhoso Bom, vamos lá, eu tô com o nosso Tiranossauro Rex Eu tava fazendo algumas missões inclusive, eu não consegui finalizar minha última Eu tava fazendo algumas missões pra gente conseguir pegar as habilidades dele né mano Pegar dinheiro e pegar todos os trâmites Deixa eu sentar e deitar aqui logo, porque a gente já libera pelo menos algumas habilidades pra gente poder customizar ele Ele tá com a habilidade básica cara, acabei de pegar esse Dino aqui pra gente usar nesse mapa Ele tá com as habilidades básicas dele Ele tem... é cara, já sei que ele tem os debilitantes Eu vou com esse daqui né, vamos com esse mesmo aqui, a gente pode colocar esse Pode ser aqui, não que vai fazer alguma diferença, até porque... não sei lá se vale a pena Pode cobrar pelas caras... Ahn... increase... Essa daqui é interessante Vou colocar pernas... é... se eu não me engano é alavancada, não vale a pena Calda vale a pena Deixa eu colocar aqui também Pera aí Voz, meu parceiro, se eu não me engano a voz é o rugido dos tiranossauros, meu querido Esse daqui é só se eu tiver num grupo de tiranossauro rex Se eu não tiver um grupo cheio de tiranossauro rex, nem vale a pena usar isso daqui Mas fora isso, tranquilo Tem alguma skin bonita cara, 2560? Essa daqui não é bonita Essa daqui... depende muito Essa daqui... são skins que dependem muito, muito Essa daqui... meio zoada Essa daqui... essa daqui... é mais ou menos Deixa eu ver essa daqui, feia Ah, bonitinha essa daqui, vou usar essa daqui ó Só 10 também? Pode ser essa daqui Tem que desbloquear tudo Calma aí cara O negócio voltou logo, eu nem... nem customizei Desce aí Essa daqui... isso Aprimora... sim Aprimora... aprimora... aprimorou Agora a gente inicia a troca de pele E só felicidade, beleza? Deixa ele trocando de pele aí Tinha que aprimorar pra desbloquear as habilidades, né mano? Desbloquear as coisas que a gente tinha Eu coloquei uma... uma pele que aumenta a velocidade da corrida Vamos ver... é, ele tá um pouquinho mais rápido mesmo Bem melhor na verdade Eu não gosto de personagem... putz... até que eu não tô mudando Eu não gosto de personagem lento cara, eu não gosto de personagem lento E com... o Tiranossauro Rex já é lento Tipo, ele é lento assim até um certo ponto Então eu não curto muito deixar ele com a pele natural Eu prefiro pegar ele na... na versão mais rápida E colocar um pouco de velocidade nele aí Eu... jurava que tinha ouvido alguma coisa aqui Mas beleza, vamos descer Eu vou continuar indo ali pra aqueles campos amplos, né? Que eu sei que lá tem sempre muito player E eu quero ir pra uma outra região depois daqueles campos, tá? Quero ver se a gente encontra alguma coisa legal pra gente poder fazer, né, mano? Pra poder se misturar, pra poder agilizar, fazer coisas diferentes Enquanto isso, vai trocando a nossa pele Depois eu compro umas skins mais hypadas aí, mano Mas é só real pra agora mesmo Depois a gente faz algumas missões também Circuta Verde, eu não faço ideia onde tem É sempre muito complicado de achar essas circutas verdes Então eu tô meio que deixando quieto É... vamos ficar de olho Porque aqui, cara, sempre tem player, velho Sempre tem player Sempre tem player É até zoado agora eu sentar aqui Que eu até pensei nisso É zoado eu sentar aqui Porque pode vir player, mano Rapidinho, na verdade Opa Ó, tem um Quetzel Tem como ir pra lá? Tem Sem pela água? Tem Eu tô ouvindo aqui que tem alguém Espreitando aqui pelos cantos, mano Oi Sabia, cara Que eu tinha ouvido Sai, tiozão Sai, tiozão Ele vai voltar, cara, ainda Sai, 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 sai Ó o espino ali, mano Sai daqui, tio Sai daqui Nem deu dano, cara O espino dá dano O espino Se o espino vier, o espino dá dano Deixa eu virar de frente Deixa eu ficar de frente, mano Porque a situação aqui é um pouquinho complicada Sai daqui, meu Sai Sai, sai, sai Ah, vamos procurar o que fazer, velho Vamos vazar daqui Vou vazar daqui Vou vazar Os cara veio ali Rabi... Ô Bichado, mano O espino não me alcança Só se ele vier correndo Porque eu tô pouco... Eu tô sem estamina Só por isso Mas fora isso, não tanca O Sushomimo não vai vir até aqui Não é doido? O Sushomimo não vem até aqui Não é maluco, mano? Só que eu preciso descansar rapidão Aqui, deixa eu ver se eles não tão vindo Deixa eu descansar na velocidade da luz Nossa, mas o bichinho veio do nada, cara Nossa, essa esquina é bonitinha, né? Tô vendo aqui agora, ó Bonitinho Bonitinho, né? Bem bonito, mano Bem bonito, velho Olha que delícia, cara Tava dando um rolezinho ali Deixa eu deitar rápido Na velocidade da luz Na velocidade da luz Pra essa estamina ver se volta Mas até que tanque legal, mano Aquele Sushomimo Aquele Sushomimo, acho que Se era adulto, não tava tão forte, não Ele me deu um dano ali Que eu nem senti quase Deixa eu dar a volta logo nessa Parte aqui Pra ver se a gente consegue ir pro outro lado que eu quero Eu quero ir pra aquele lado de lá, mano Mas ali, vocês viram ali que tá bichado É ruim, mano Qualquer lugar ali próximo É sempre cheio de Player, cara Inclusive, se você quer dar uma jogatina com alguém aí Você já sabe onde é, cara É sempre É sempre lotado Sempre 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 Nesse mapa é sempre lotado Quero ver se eu encontro algum caminho Pra gente poder atravessar Engasguei Será que a gente consegue encontrar Algum caminho tranquilo? É, não Não consegue Pra cá, ó Tem esse negócio aqui Mas esse daqui não é um caminho Que a gente possa atravessar Talvez aqui mais pra baixo Eu consiga atravessar Caraca, mano As árvores não deixam ver Pra onde eu tô indo Aqui pra baixo, ó Tá vendo? Ah, mas é Putz, é penhaço Só se eu conseguir passar ali rapidão Vocês viram ali que tem um sarco susto dentro da água, né? O bichinho veio com tudo Eu tinha Quando eu ouvi o barulhinho do sarco susto Eu falei Putz, é na água Eu olhei pra água O bicho já tinha saído Eu vou descansar aqui Aqui, bem aqui mesmo Longe da água Só pra gente poder atravessar esse Esse laguinho Esse córrego logo Deixa eu atravessar Quer dizer, deixa eu atravessar Deixa eu descansar Ficar de olho pra ver se não vem ninguém, né? Eu quero fazer Quero fazer bagunça, né, cara? Fazer bagunça é interessante A gente ir atrás de algumas coisas Ué, é bonito, hein? Ô, meu Deus do céu Que bonitinho Deixa eu fazer um zoom aqui Nem dá pra dar zoom direito O zoom do jogo Ele foca Como se ele estivesse em pé Não tem nem sentido Olha isso É como se ele estivesse em pé Tá vendo, ó? Olha aí Eu não consigo Tipo, controlar a câmera É como se ele estivesse em primeira pessoa Sei lá Olha aí Como é que eu jogo assim? Não dá, cara Não dá Aqui, ó Queria ver ele bonitinho Ó, que triste, velho Preciso lançar logo a função de print, velho Eu pensei Eu jurava que tinha função Jurava que tinha essa função Pra gente tirar print screen dos personagens Sabe? Pra Ficar bonitinho, né? Ficar legal aqui Pra ver se A gente consegue tirar algumas fotos e tal Mas nem tem, mano Isso aqui é só ilusão Bom, vamos indo Falei pra caramba, né? Vamos indo Eu acho que dá pra gente atravessar nessa velocidade Com essa estamina, no caso, né? Vamos pular na água Pulei Atravessar rapidão Nem vi se tinha alguém aí na água Só tô indo Só pra passar rápido mesmo Atravessei Beleza Vamos pra esse lado daqui, ó Ai, caraca Fiquei preso aqui Ó, vamos pra esse lado mesmo Eu não quero chegar muito ali próximo Onde tinha o espino, cara Porque senão o bichinho vai, sei lá Ele veio meio que protegendo os sarcossuchos, cara Só por isso que eu saí Senão eu tinha tentado matar os sarcossuchos Olha que ele tava do lado da água, né? Mas, tudo bem Acontece Acontece, meu amigo Acontece Acontece Vamos indo Fazer aquela exploração Aqui não dá pra intimidar ninguém Porque a maioria é tudo Vamos intimidar Derrugidinho top Andando tranquilamente Vamos indo, vamos indo Se viesse, cara Nossa, aquele cara com carapaça ferrada, meu parceiro Se viesse com aquele cara com aquela carapaça lascada Que eu nem lembro o nome Não é anquilosauro É tipo um anquilo Aquele lá até hoje eu não sei como que mata aquele bicho ali Ele é muito É absurdamente hypado É muito forte Vamos indo Vamos indo, meu parceiro Mas que você tá bonitinho Você tá, não nego Você tá elegando pra caramba Tô dando umas travadas Bora, bora Bora, 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 bora O mapinho tá bonito, hein Mas o mapa é bonito, hein Ó Esse mapa é lindo, cara Esse daqui é muito bonito O primeiro é legal Ele é muito fechado o primeiro Não tem tanta graça de jogar nesse daqui Então, bicho Será que a gente consegue encontrar alguém? Pena que a gente não tenha Coisa de faro, mano Senão a gente conseguia Encontrar algum outro tipo Tá aqui na minha frente, cara O bicho Que isso? Ah, ali, ó Eu vi um barulhinho De novo Tá aqui na minha frente, meu parceiro Agora, que criatura que é? Faço ideia Eu vou andando, mas bem na tranquilidade Ó, temos ali um yutirano lá no fundo Passando ali, ó Tá dando até queda de frame, velho Nossa, jogar num videogame é meio zoado mesmo, hein Eu tô tentando localizar, cara Aqui, ó Ó, é um tiozão ali Nem sei o nome desse bicho aí Temos um aqui na frente Deixa eu mandar amizade Pra ele não ficar em choque Aqui, ó Nem sei o que que é isso, cara Nunca usei o seu personagem Faço ideia, cara Faço ideia Faço ideia Ah, tem missão de flor de champignon Flor de champignon Vem aqui não, vem aqui não Os horas que eu dei as costas pra ele, né Cara Sai daqui, tiozão Mano, quem é que Tem um ser ali atrás Olha que da hora Olha o tamanho daquele bicho Lá no fundo, cara Esse daqui é um quetzal passando aqui em cima Ah, nem vem querer fazer treta não Cara, tô fazendo minha missão de boa aqui Ah, ele jogou uma carninha pra mim Não, tá de boa, cara Pode vir aqui, tranquilo Pode vir tranquilo aqui Deixa eu dar uma mordiscada nesse bicho aqui, ó Uma mordiscadinha Pra parar de ser bobo Ah, se liga Deixa eu ficar junto aqui com o herbívoro Ó, tem outro herbívoro ali, mano Se liga, se liga Vou ficar junto aqui com ele, ó Ele é grandão Bonito, hein Aquele dele é bonito Vem, tiozão Vem, tiozão Outro aqui Ó, amizade, amizade Amizade Amizade, amizade Vocês são bem legais Queria só ver vocês andando só mesmo, cara Só queria realmente ver vocês andando Olha que da hora Olha o tamanho dele É grande, mano É grande Nossa senhora Tá tendo uma manada aqui de De dinossauros, velho Olha que da hora, velho Ele é bem grandão mesmo, cara Eu não sei que espécie é essa, assim De cabeça, eu não lembro Eles vão beber água Eu também vou lá, mano Vou lá beber água também com vocês Vou manter distância Porque eu sei que isso daí Pode incomodar um pouquinho, mano Eu tava muito próximo, né Eu só não gostei daquele outro Que tava lá no fundo Que deu uma ameaçada Tem um Quetzel ali Planando Tá peula, mano Tem um... É aqui que é aquilo Dentro de sábio, cara Que ser é esse que fica toda hora Fazendo esse barulho Ó aqui Eita peula O Sarcosuchus lá Que pegou a gente Sai, Tiozão Cadê? Tem ninguém aqui não? Ó o Sarcosuchus ali Tentando dano nos caras Ó aí, ó, outro Dá nele, dá nele Vocês não vão fazer nada Dá nele aí, dá nele aí Dá nele aí, dá nele aí Esse cara não faz nada, pô Tomou dano aleatório Vou beber água também, cara Poxa, ele andou do nada Meu personagem anda do nada, cara Ele abriu o inventário Eles mataram ele? Não, ele tá ali ainda Deixa eu ver esse Sarcosuchus aqui Deixa eu ver ele Deixa eu ver Oxi Tá bugado aqui Já era O cara tá travadaço aqui, mano Deixa eu comer Travadão ali Esses leopardos doido aqui, mano Nossa senhora Deixa eu ver Eita píola Será que o Sarcosuchus tava travadão, mano? Aproveitei, lógico Lógico que eu aproveitei, né, cara? Você achou que eu ia ficar aqui fazendo o quê? Precisava comer também Vamos comer Nossa, eu não sou tão grande assim, não Eu jurava que o nosso Nosso rex era gigante Não é nada, mano Tem uns caras aqui bem grandes Olha ele aqui Dali Nossa, malzôno Aquele negócio ali Ó Ó Ó Ó ele de novo aqui, ó Ó ele de novo aqui Não se liga, meu parceiro Tamo Tamo aqui, tiozão Vem aqui não É o cara que tava lá do outro lado, meu amigo Vem aqui não Vem aqui não, tiozão Vem aqui não, meu querido Vem aqui não Se liga O cara veio do nada Aqui lá do outro lado Vem me enxergar o saco Aí você vem aqui Vem comer aqui Esses sarcosustos ali Eu tô de olho, cara Esse sarcosustos Filha da mãe aí Vai ficar aí, então, tiozão Ó aqui pra você, ó Se liga, cara Eu vou vazar Eu vou seguir aquela manada ali Tudo bem que eu sou carnívoro Mas eu vou seguir aquela manadinha ali O outro carnívoro que ficou me enchendo o saco Tá ali no canto Eu vou deixar ele lá também Só pra cá, mano Deixa eu dar aquela corrida básica Eu até que sou rapidinho, né, mano Pra um rex Eu tô até que rápido Bora, bora, bora Ficar junto aqui, ó Esses herbívoros aqui Eles estão, tipo Se lascando Ó o outro ali, ó Aquele carapaçudo ali O bicho é difícil Esse outro aqui com a carapaça Esse é difícil Pô, mano Vamos vazar, cara Eu vou seguir no caminho Apeu O que foi isso? Nossa, foi o herbívoro, velho Até eu assustei Caraca, foi o herbívoro, mano Meu Deus do céu Que grito foi esse? Ó um Quetzel ali na frente Um Quetzel Fala, meu amigo Fala, Quetzel Fala aí, meu parça Você tá bem? Deixa eu mandar amizade pra ele Fala aí, meu querido Amizade Não precisa correr não, meu parceiro Não precisa correr não Não precisa correr não Eu achei real Ele bem bonitinho Eu não ataco, mano Porque eu tô ligado Que eu vou morrer, meu Tô ligado que eu vou morrer Tenho quase certeza Na verdade Deixa eu chegar bem pertinho dele Cara, a gente tá jogando Num game aqui Que todo mundo é adulto Todo mundo é não sei o que Fala aí, meu parceiro Fala aí, meu parceiro Você não quer fazer amizade não, né Cara, você tem medo Eu tô ligado Eu te entendo Eu te entendo Se alguém fizesse amizade comigo Eu ficava de boa também Ó o Quetzel chegando ali Fala, Quetzel Beleza? Fala, Quetzel Chega você em mim Chega você em mim Chega você em mim Chega aqui você em mim Ele mandou coisa também, ó Aqui, ó Amizade, cara Tá tranquilo Deixa eu comer essa carne aí também Deixa eu comer essa carninha aí também Deixa eu comer essa carninha aí também Na amizade, na amizade, na amizade Vocês são grandões, cara Nossa, o tamanho do Quetzel, velho Quando eu usei o Quetzel Eu não imaginava que era tão alto assim Ó, os outros ali Tão dando um rolezinho Deixa eu dar uma mudiscada aqui Só de brincadeira Só de zoeira Só de zoeira Só de zoeira Só de zoeira Na amizade, cara Só na amizade Na amizade, na amizade Deu uma mudiscadinha Bubiou, bubiou, dançou Cara, vamos dar um rolezinho, cara Vamos continuar passeando aqui pelo mapa Vamos dar aquela explorada básica, né, cara Vamos dar uma exploradinha Procurar novos horizontes Novos locais Ó, tem uma toquinha ali Pra gente poder farmar Se quiser Eu só vou dar uma distância Vou tomar um pouquinho de distância Porque eu dei um ataque ali no Quetzel Eu não quero treta, não Não quero tretas, mano Eu não quero tretas Eu não quero ir pra cratera também, não Porque senão o FPS vai cair É muito player Ó, temos um herbívoro ali Deixa eu dar aquela sentada rapidão aqui Descansar Descansar, né Ninguém é de ferro Tô vendo se não tem ninguém Realmente, aquele player tá lá Ah, não, tá paradão, não Ele é bichado Eu não sei se ele tá vindo Parece que ele tá vindo pra cá Ele é bichado pra matar Ele é um bichinho difícil de matar, hein Ele é um bichinho difícil de matar Deixa eu recuperar minha estamina logo Se ele for querer me Sair na mão comigo, cara Até ele chegar aqui Já acabou a estamina dele Se por um acaso ele quiser fazer alguma coisa Fala, meu parceiro O que você quer? O que você quer, meu querido? O que você quer? Não sei, cara Ele tá me olhando ali O que você quer, meu parceiro? Eu sei Na amizade, na amizade Também tô na amizade com você Até porque você, cara Eu acho que é o único bicho Que eu não consegui matar Na dentada Deixa eu chegar aqui pertinho, ó Também, ó Amizade Tamo de boa Tamo de boa, tamo de boa Ó Esse daqui é o único que eu não saio na mão Pra ser sincero, cara Sendo sincero mesmo É o único que eu não saio na mão Ele é muito difícil de matar, velho Ó um Quetzel voando aqui em cima Ó um Quetzel Deixa ele pousar, deixa ele pousar Só pra gente conversar Pousa aí, pousa aí Pra gente conversar, pra gente conversar Pousa aí, pousa aí Nossa, ele é muito rápido, mano Não dá pra acertar Não dá Olha isso, ele é muito rápido Tentei, tentei, tentei Um hit só não ia dar nada Tem que ser um debilitante Pra pegar ele tem que ser um debilitante Fala, meu parça Fala, meu parça Vem, vem, vem Se você quer vir, vem, cara Vem Vem, cara Se você quer vir, vem É, meu parceiro Vamos, vamos, vamos Ah Tentei, cara Quase Deixa ele vir, deixa ele vir Vai tomar uma caudada, meu parceiro Vai tomar uma caudada Vem Eu não vou correr, não Eu vou correr, não Senão vai acabar a minha estamina Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir Ele acha que é quem Vem, meu querido Vem Vazou, vazou Foi embora, foi embora Tá desistindo Peraí que eu tô numa queda livre aqui Agora que eu vi que tem um penhasco Aqui na minha frente Eu tô indo pra ele Vou ter que dar a volta O Qued Você não vai conseguir me levar, mano Primeiro que ele não dá tanto dano Cadê? Ele pousou? Ele pousou em cima da árvore Oxi, dá pra fazer isso? Essa é a novidade Deixa eu vir, deixa eu vir Deixa eu vir Se me der dano vai ser bem pouco Na verdade Olha, ele já pousou de novo Bom, vou seguir meu caminho aqui Se ele vier atrás de mim Só vem No crisis, mano Pode vir Tranquilamente Se vier a gente consegue finalizar Também Facinho E lembrando pra você Que é novo no canal E ainda não é inscrito Já se inscreve aí no canal Deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos também Que gostam De Pet of Titans E é isso, cara Tem o nosso grupo do Discord Tá aqui na descrição do vídeo também Se você tiver interesse Dá uma olhada lá Mano, será que eu tanco um bicho desse? Será que eu tanco? Só na zoeira? Será que eu tanco? Eu acho que eu tanco Se eu for na Na rapidez Talvez eu tanque Deixa eu deitar Na velocidade da luz Olhar pra ver se não tem ninguém Aquele voador Sei lá pra onde foi Ele tá me olhando, cara Mas eu tenho quase certeza Que ele me mata Eu tenho quase certeza Que ele me mata Eu vou chegar lá Que como quem não quer nada Vou dar uma mordiscadinha Fala, meu amigo Você tá bem? Como é que você tá? Você tá bom? Fala, meu parceiro Você tá bem? Tapeula 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 Quebrou meus ossos, mano Nossa, ele é muito forte Caraca, mano O cara me levou rapidinho, velho Meu Deus do céu Nossa, eu nem senti, cara Nossa, o cara me finalizou O cara me levou hoje